Madre Maria Imaculada da Santíssima Trindade foi a fundadora do Carmelo de Pouso Alegre em 1943. Ela teve a missão de ensinar as noviças as regras do Carmelo e a vida em total sintonia com Deus. Por isso, era conhecida como Mãezinha. Mãezinha foi uma pessoa muito acolhedora, muitas pessoas vieram aqui neste locutório para conversar com ela, para pedir conselhos, orientação na sua vida, fora toda a questão dentro da ordem do Carmelo, que ela foi uma carmelita exemplar, uma perfeita filha de Santa Tereza. Após sua morte, em 1988, fez-se a juntavam diante do muro do cemitério do Carmelo para pedir a intercessão de Mãezinha. Em muitos relatos de questão de gravidez difíceis, essas coisas assim, há uma senhora que estava com poucos meses de gestação e ela teve um sangramento, foi procurar a médica, a médica disse que ela tinha feito um aborto espontâneo, ela não se conformava. Ela foi na paróquia de Fátima para rezar e pediu a intercessão de Nossa Senhora e da Mãezinha. E acreditou que o seu filhinho não estava morto. Quando ela foi fazer o ultrassom no mesmo dia, a médica que foi fazer o ultrassom, que era outra médica, perguntou para o marido dela que a acompanhava se queria escutar o coraçãozinho do filho. Aí o médico falou, mas como eu vou escutar o coração do meu filho se meu filho está morto? A médica perguntou, mas quem disse que ele está morto? Houve a hemorragia realmente, mas a criança estava fixada na parede do útero, no local que não era para estar, bem acima do local que era para estar, e isso a salvou da hemorragia. Diante da fama de santidade da Mãezinha, as monjas do Carmelo de Pouso Alegre pediram a abertura do processo de beatificação e canonização em 2005. Em setembro de 2006, aconteceu a abertura do processo. Neste ano de 2012, a arquidiocese de Pouso Alegre formou uma comissão que estuda a vida e também a fama de santidade da Madre Maria Imaculada da Santíssima Trindade. Abriu-se o processo da Mãezinha, em 2006, para começar um processo de verificação de fama de santidade, que deve existir, de heroicidade das virtudes. Então é nisso que está trabalhando o processo, essa é a fase que a gente chama de fase diocesana. Então é montado um tribunal, e esse tribunal vai trabalhar nos documentos da Mãezinha, nos escritos da Mãezinha, testemunhando as pessoas que conheceram a Mãezinha. E é feito um trabalho extenso, bem trabalhoso, e é o que a gente está fazendo no momento. Para que mais pessoas conheçam a história da serva de Deus, o Carmelo da Sagrada Família realiza no sábado de agosto, a partir das duas horas da tarde, o encontro com a Mãezinha. Um motivo de grande alegria mesmo, o surgimento do grupo da Mãezinha, o grupo de comunicação da Mãezinha do Carmelo. O que eu acho particularmente mais bonito é porque nasceu das pessoas, não foi sugestão das irmãs, não, surgiu do coração dos devotos dela, e sem dúvida ela deve estar muito feliz no céu.